Uma indústria que não tem com o que se preocupar é a do chocolate. O mercado brasileiro, que já é o terceiro maior do mundo, pode dobrar nos próximos dois anos. Agora o desafio dos fabricantes é dar conta das exigências de um consumidor, cada vez mais preocupado com a qualidade. E falando em qualidade, nossa reportagem especial de hoje começa na terra onde se faz o melhor chocolate do mundo. Como é difícil decidir? Uma variedade enorme e suculenta enfeita as prateleiras. As vitrines de Zurique na Suíça se exibem, dizem tudo. Aqui os chocolates são quebrados e pesados ao gosto do freguês. Nesta outra loja, eles estão em barras, trufas, bombons recheados. Esta turista veio da Áustria, diz que lá também tem bons chocolates, mas não são iguais àqueles, aponta. Esta outra diz que é difícil escolher em meio a tanta variedade, mesmo para quem gosta do meio amargo. Em um país tão orgulhoso do que faz, a bandeira está no uniforme. Segredos para a fama de melhor do mundo não faltam. O chocolate suíço derrete a 37 graus, a temperatura do corpo humano. Muitos dizem que o segredo está no leite. Outros, no tempo em que ele é mexido, 72 horas no mínimo. O paladar pode ser diferente, mas a reação à mordida é igual em todo lugar. Hum, sim, eu gosto desse lugar. Um retirante apaixonado pela fabulosa fábrica de chocolates. É mágico, é doce, é maravilhoso. Um dos melhores chocolates do mundo, o melhor chocolate nacional. No sertão da Paraíba, seu José plantava de sol a sol para manter a família. Mas foi longe da terra natal que acabou colhendo o esforço de uma vida inteira. Ele me deu estabilidade, me deu conforto. Onde eu pude criar meus filhos, estou criando, formando meus filhos, entendeu? E uma estabilidade na minha vida, entendeu? Então, muita coisa mesmo, chocolate. O primeiro emprego em São Paulo foi de ajudante de produção nessa fábrica de chocolate. Uma das mais sofisticadas do país. Como é conviver com esse cheiro, seu José? Olha, no início eu achava que eu não ia suportar. Mas hoje eu penso a sair daqui e não poder conviver com esse cheiro. Trinta anos depois, aprendeu a medida, os segredos da mistura. Tudo isso, junto com dedicação e trabalho, transformaram seu José em um dos responsáveis pelo setor de massas e recheios. Cargo que ocupa com orgulho e controle de qualidade rigoroso, como a empresa exige. Como chocolate todo dia, não com obrigação, com prazer mesmo, que eu adoro chocolate. Artista plástico e especialista em gastronomia há 15 anos. Era o que faltava. Orlando veio pra empresa pra desenvolver alguns produtos, trazer sugestões. Deu tão certo que foi ficando. Criaram até um cargo pra ele. Gerente de inovação. É pago pra inventar delícias, adivinhar vontades de um público exigente, acostumado com os melhores chocolates do mundo. Esse consumidor, ele passou a se interessar mais pelo cacau, pela história do chocolate. De onde vem esse cacau, como é a composição desse chocolate. Ele se tornou infinitamente mais exigente. Faz parte do contrato experimentar, provar, não deixar dúvidas sobre o sabor, a textura, longe de obrigação ou sacrifício. Eu não consigo ficar sem. São 300 itens diferentes. Chocolate pra todas as preferências e vontades. Alguns ousados, como caviar de chocolate amargo, recheado com pedacinhos de cacau torrado. Eu tenho que estar muito atento aos anseios e desejos desse meu cliente, desse meu consumidor. Que embora tradicional, ele também espera o inusitado. Ele também espera algo diferente da marca. Hoje a empresa, que tem 249 pontos de venda no país, produz 1.600 toneladas por ano. Tudo vendido aqui mesmo. E olha que os brasileiros ainda comem pouco chocolate. Em média, 2,5 kg por ano. Metade do que consomem os americanos. E 5 vezes menos que os belgas e suíços. Apesar disso, a indústria nacional anda ignorando a crise internacional. O Brasil é o quarto maior produtor de chocolates do mundo. O maior da América Latina. São mais de 500 mil toneladas por ano. Um faturamento superior a 11 bilhões de reais. De bombom em bombom, de tablete em tablete, uma paixão que faz adeptos por toda parte. Há 50 anos, o consumo de chocolate no mundo inteiro era de 800 mil toneladas por ano. Hoje, já é superior a 3 milhões de toneladas. E quando datas especiais se aproximam, como a Páscoa, por exemplo, as fábricas já se preparam. E ficam, assim, lotadas de funcionários temporários e ovos de chocolate. Só na Páscoa devem ser mais de 22 mil toneladas de chocolates. Angra Rodrigues é uma das funcionárias da linha de produção. Chegou para um trabalho temporário no fim do ano passado. Depois de dois meses, foi contratada. E o que você pretende agora? Eu pretendo fazer curso superior, né? Nutrição. E continuar trabalhando na área? Continuar. Enquanto o mercado internacional fala em recessão, pé no freio, essa empresa, ligada a uma holding, acelera na produção. Investe pesado. Em quatro anos, serão 500 lojas espalhadas por todo o país. O produto foi desenvolvido para o público B e C. e leva na embalagem a cara, as cores e informações e arte sobre a cultura do país. Quando o assunto é chocolate, o brasileiro opta realmente por um chocolate mais doce e com recheios que só o Brasil tem, de doces caseiros, como brigadeiro, docinho de beijinho, beijinho de coco, banana, café. O próprio consumidor escolhe seu produto como em um supermercado, mas quer itens diferentes e mais saborosos, com embalagens mais atraentes. São mais de 100 opções. Vou levar para os netos. O que a senhora mais gosta? Em chocolate e tudo. O investimento inicial foi de 5 milhões de reais, mas em menos de meia década deve ultrapassar os 100 milhões. Fábricas e lojas, empregos diretos e indiretos, que devem abrir mais de 3 mil vagas de trabalho. A gente está acreditando muito e indo na contramão aí da crise. Doce notícia em tempos de crise, um delicioso presente para quem teme o gosto amargo do desemprego. Mas afinal, chocolate faz bem ou mal à saúde? É o que você vai saber na reportagem de amanhã.